Hoje é dia dessa loja, dessa marca que o Brasil ama, que é a Karsten, e é direto aqui do Mega Bazaar. Sim, gente, o Mega Bazaar continua, já estão chegando as novidades aqui na loja, mas ainda tem muita coisa para aproveitar. E não tem coisa melhor do que coisas de casa. Esse é um período que está todo mundo meio resguardado em casa, não é? Então a gente começa a ver coisas que estão faltando, a gente quer conforto. Então eu vou mostrar peças para vocês super bacanas e que deixam a nossa casa cada vez mais aconchegante. Gente, olhem essa manta que Bárbara, para deixar como peseira ou na ponta de um sofá, para a gente puxar, ela está de R$ 169,90 por R$ 129,90. Um super desconto, não é? Aqui, todas essas peças têm até 50% de desconto. Então tem peças que a gente pode presentear, que a gente pode levar para casa. E olhem todas as peças com assinatura Karsten. E aqui, gente, vamos ver a parte infantil. Olhem o que é essa cabaninha. Falei a criança que não ia querer brincar nessa cabaninha. Não é? Ela é bárbara e tem muitos utensílios para criança. Tapetinhos, os cestos, tá? Tem a parte de meninos e meninas. Olhem aqui, ó. Isso aqui tudo numa super promoção. A Karsten também tem a toalha única. A toalha única que tem uma super absorção, tá? E ela é muito macia, ela é cheia de tecnologia, maravilhosa. E também sai de promoção. Quero mostrar para vocês uma peça que eu achei muito legal. Agora vem chegando essa época de piozinho. Olha como é esse jogo aqui de um sol, se não é bacana. E ele tem aquela carinha de inverno, não é? E olha o preço. Faço questão de mostrar para vocês. Ó, o de casal tá de 459 por 219. E o king tá de 544 por 259. E nós podemos fazer esse king em até seis pagamentos. Ixi, não é? Olhem aqui, ó. Por onde a gente vai passando, a gente vai vendo essas coisas que dá vontade de ter. Então, gente, nós queremos convidá-los para vir aqui para o Mega Bazar da Karsten. A Karsten que fica na Nilo Peçanha, tá? Passando o viaduto. Quem vem do Iguatemi, passa o viaduto da Carlos Gomes à direita com estacionamento, esquina com a Carvalho de Monteiro. Vem conferir o Mega Bazar enquanto tem peças maravilhosas. Porque as novidades já estão chegando.